Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, dia de favoritos do mês, um vídeo que eu amo gravar. Vamos gravar todos, né? Mas esse é aquele, sabe, que tem um espacinho especial no coração que eu gosto de dividir quais foram os meus amores aí durante o mês de cada mês, né? Então vamos lá, gente. Antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Gente, eu sempre peço porque quando vocês comentam, meu canal é mais recomendado pras outras pessoas que ainda não conhecem. Vocês me ajudam muito quando vocês comentam, quando vocês dão like, quando vocês compartilham. E é isso, quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui comigo. Bora lá pro vídeo de falar quais foram os perfumes que mais, ou que eu mais usei, ou que eu amei conhecer esse mês. Aqueles que foram os favoritinhos aí do coração. Vou começar por um perfume que eu fiz resenha e até contei um pouquinho da história da marca. Eu achei que ficou um vídeo bem legal, então pra você que ainda não assistiu, é só olhar aqui que tá a resenha bem completinha mesmo, do Chalimar, ou de parfum, ou de parfum não, gente. Parfum Suffle. É o Suffle de Parfum. Agora sim. É o Suffle de Parfum. Esse aqui é um perfume que tem uma baunilha com uma saída cítrica bem refrescante. Eu gostei muito de usar esse perfume esse mês. Ele chegou há pouco e ele era um grande sonho, assim, que eu realizei de ter, sabe? O grande presente. Então, gostei muito. Uma novidade aqui, que eu ainda nem fiz vídeo pra vocês, mas que vai sair, é esse perfume aqui, Lavanda Mille. Esse perfume, gente, é da marca Segredos de Perfumaria, que essa marca trabalha com um processo totalmente artesanal. As lavandas dela são lavandas que têm um tempo de maceração de três meses. Eu vou trazer um vídeo bem completo falando tudo sobre ela, mas eu quis trazer esse vídeo, quis colocar nesse vídeo a Lavanda Mille, porque tá sendo um queridinho da casa. Sabe aquele perfume comunitário que todo mundo aqui da família tá querendo usar? Tô deixando ele até na sala, porque, assim, todo mundo toma banho e quer dar uma borrifadinha desse perfume aqui. Ele é uma lavanda, gente, que tem mugue, patchouli e musk junto aqui na composição dele. Vale a pena conhecer, fora, assim, um frasco, gente, que é um mimo. A Segredos de Perfumaria, eu vou deixar o site dela aqui embaixo, pra quem não conhece. Ela também trabalha com home sprays, tem também aqueles aromatizadores de... Ai, gente, eu esqueci o nome, de varetinha. Tem aquele de colocar na tomada. Então, assim, é uma infinidade de produtos. E todos que eu experimentei, gente, eu aprovo e indico pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todos, como eu falei, com esse processo artesanal, bem bacana. Mais um, gente, que eu amei conhecer e que eu tô usando, assim, muito mesmo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu não tinha nenhum perfume da marca. É o Ambilight. Esse aqui é um perfume de Lancôme. Pra quem não conhece, gente, essa marca é uma marca de fumes similares internacional, né? De perfume importado. Não é do Brasil. E ela trabalha com... Com cuidado, sabe? Com diferencial, que eu achei, pelo menos, nos frascos. Eu mostrei pra vocês um vídeo e eu vou trazer essa semana ainda. Podem esperar tudo que eu achei sobre esse perfume em específico. Não esse perfume, essa marca em específico. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar dos perfumes que eu recebi, aqueles que eu recebi da Guioniche, que são os da Vivinevo, que vocês também querem ver. Eu vou falar pra vocês tudo que eu achei. La Rive e essa marca Lancôme. Eu vou trazer primeiro a Lancôme. Todos os perfumes que eu testei. Vou falar tudinho pra vocês. E esse aqui, gente, me encantou de primeira. Ele é similar ao Chloé, mas essa versão aqui é uma versão bem suave. Não tem muito aquela parte verde, sabe? Que tem gente que não gosta muito. Aqui tem uma rosa muito fresca, com aquela lixia, o docinho da lixia. Muito confortável, aquele perfume, sabe? Mega coringa. Gostoso de passar depois do banho. Fora o frasco que eu achei uma gracinha, né, gente? Olha que fofura. Tem esse penduricalho aquizinho, mó fofo, muito bonitinho. E eu amei conhecer esse perfume. Próximo perfume, gente, é o Miss Dior Roses and Roses, que esse mês eu usei também bastante. Foi um perfume... Gente, não tem como eu não gostar. Perfume de rosas é a minha paixão. E a Dior, gente, sabe fazer uma rosa que eu vou te falar. Vocês sabem que um dos perfumes que eu mais gosto é o Forever and Ever. E aqui a interpretação da rosa é diferente do perfume Forever and Ever, mas é aquela rosa almiscarada, leve, com aquele cheiro de banho tomado maravilhoso. Não. Muito bom. Eu não trouxe a resenha desse perfume, mas em breve vou trazer, viu, gente? Porque ele merece. Pra você que gosta então de perfumes que tem essa rosa leve, essa rosa almiscarada, fácil de ser usado, refrescante, pode conhecer o Miss Dior Roses and Roses, porque você tem uma grande probabilidade de se apaixonar por essa fragrância. Fora o frasquinho, que é um mimo, né, gente? Todos os Miss Dior são muito bonitinhos os frascos. Mas um perfume que eu amei usar, eu fiz até um vídeo só sobre esse perfume, porque era um perfume que eu não tinha vontade nem de conhecer, que é o Gabrielle de Chanel, que eu conheci através desse inspirado da Parfum. Esse aqui é o Gabi, viu, gente? Ele é de 50ml. E ele é um perfume, um floral branco bem elegante, tem um pouquinho de um toque frutado, que traz um adocicado pra esse perfume, mas nada melado, nada gourmand. Ele é um perfume floral branco mesmo, fresco, fácil de usar, muito gostoso, super coringa e muito elegante. Pra você que quer saber mais sobre essa fragrância, tem um vídeo só sobre ela, então é só correr aqui. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês o link. E também vou deixar o meu cupom de desconto pra você que se interessar pelos perfumes da Parfum, você ganha 15% de desconto só digitando lá, Cláudio Porto, e você já tem o desconto, tá bom? Então esse aqui é o Gabi, um perfume que eu amei usar durante esse mês de agosto. Outro perfume que eu amei a primeira borrifada, ele chegou aqui esse mês e me encantou. Eu vou contar pra vocês aqui que eu nem nunca tinha ouvido falar desse perfume, mas ele foi uma grata surpresa. É o Symbol de Marina de Bourbon, que é esse perfume que vem nesse frasco super bonito. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, pra vocês verem os detalhes. Ele é todo desenhado aqui dos lados, tem essas inscrições aqui em dourado e tem essa tampa muito bonita em formato de coroa mesmo. Lindo, maravilhoso. Gente, quem me enviou foi a Galniche, vocês viram que eu recebi um monte de novidades pra trazer pra vocês no canal. Então pra vocês que estão procurando esse perfume, ele tá disponível lá no site, eu vou deixar aqui também no box de informações pra vocês. E esse aqui, gente, é um perfume adocicado, mas assim, com a presença bem forte da tuberosa. Ele não tem coco na composição, mas é que a mistura que foi feita dele, você sente um coco de fundo muito suculento, sabe? Mas nada muito melado. Eu achei ele fácil de usar até, sabe? Ele é um perfume marcante, porque ele tem essa presença dessas flores brancas que, querendo ou não, dão uma sustância, né, pros perfumes. E ele, gente, tem uma fixação absurda. Eu vou fazer uma resenha sobre esse perfume, que eu tenho que falar mais detalhes pra vocês. Merece ser conhecido demais. Eu não vi ainda muitas pessoas falando sobre ele. Se eu não me engano, ele é uma novidade aqui no Brasil. Então eu vou trazer uma resenha falando tudo sobre o símbolo, porque, gente, merece demais. Eu não tenho muitos perfumes da Marina de Bourbon, mas assim, depois que eu conheci esse aqui, vou te falar que eu tô apaixonada. Então eu vou querer conhecer outros. Eu conheço só aquele, o Rouge, né, aquele vermelhinho, que tem cheiro de morango, que eu gosto também. Mas esse aqui, gente, é muito sofisticado e diferente. E é isso, né? Já tô fazendo uma resenha. Vamos parar por aqui, senão depois vocês nem assistem o vídeo que eu vou fazer dele sozinho, né? Próximo perfume que eu usei muito, já fiz resenha também pra vocês, é o Irresistible da Givenchy. Um perfume fácil aí de se tornar a sua assinatura. Perfume docinho, com a pegada de rosas, com almíscar, também tem a presença da ambreta e da pera, que dá uma adocicada. Perfume fácil de usar, tem íris também, que deixa ele bem confortável. Pra você que quer saber mais detalhes, é só assistir meu vídeo com toda a resenha. Gente, peraí que eu me perdi, deixa eu olhar aqui qual que tá faltando que eu não falei. Gente, tem muitos perfumes que eu experimentei, da Lancôme, da La Rive e da Vivinevo, que eu vou trazer depois em um vídeo separado. Mas assim, fiquem sabendo que teve muitos que eu gostei, mas que não deu tempo de eu usar tanto quanto eu gostaria pra poder trazer no Favoritos. Mas teve um perfume da marca Adele. Pra quem não conhece, gente, a Adele é uma marca, assim, recente, nesse mundo aí de perfumes similares. É uma empresa que me agradou bastante. Eu gostei muito mesmo da qualidade dos perfumes que eu conheci. Esse aqui é um inspirado no Cacile de Parfums de Marley. Eu não conheço o perfume original, mas eu gostei muito desse cheiro. Ainda não conheci o da Parfum também. Eu tô esperando pra poder até comparar esse com o outro. Mas o que eu achei, assim, dos perfumes da qualidade em si e da Adele? Achei que são perfumes que não tem a saída alcoólica. Ele tem um cheiro, uma matéria-prima aqui que você vê que é de qualidade. E também tem um desempenho muito legal. Então, os que eu conheci, eu gostei bastante. Indico pra vocês. Vou deixar o site da marca aqui abaixo, pra quem tiver interesse em conhecer os perfumes. Eles têm uma variedade bem legal de perfumes um pouco mais diferenciados, que eles se inspiraram em perfumes de nicho, que a gente não tem tanto acesso, assim, que através dos perfumes similares, a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia de como seria esses cheiros, que a gente não tem, assim, como sentir por aí, né? Gente, eu peço desculpas se vocês estiverem escutando o cachorrinho aí no fundo. É o cachorro do vizinho, mas eu vou te contar. É só eu ligar a câmera que o cachorro começa a latir. Eu tenho três, como vocês sabem, três chaus-chaus adultos. E eu tenho os bebês também, que eu mostrei lá no Instagram. Então, pra você que não me segue, vou deixar meu Instagram aqui, pra vocês poderem ir lá conversar comigo mais vezes. Eu sempre posto, assim, eu posto todo dia, gente. Eu não fico sem postar lá no Instagram. Então, pra você que quer ter uma relação mais próxima, pra gente conversar mais vezes, é só entrar lá no meu Instagram. Enfim, tava falando que eu também tenho vários cachorros, mas os meus não latem. Então, esses aí que vocês escutam, às vezes, nos vídeos, são os dos vizinhos. Eu peço desculpa, mas vamos continuar aqui com o nosso vídeo, mostrar os favoritos do mês. Deixa eu ver mais um outro perfume que eu queria trazer pra vocês, que eu não trouxe ainda. A Upour Access era um perfume que eu queria há muito tempo. Eu trouxe ele num vídeo de decantes que virariam frasco, ou que já viraram frasco. E agora o frasco já tá aqui na minha mão, né? Esse frasco lindo, maravilhoso, eu acho, né, gente? Tem gente que tem um problema com cobrinha. Então, pra quem não gosta de cobra, é só comprar o de 30ml. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu sei que tem gente que tem trauma, enfim. Esse aqui é um perfume que tem uma nota de pipoca muito maravilhosa, com um toque de baunilha, viciante. Então, é um perfume que eu amei usar nesse mês de agosto. Gente, também tem outros perfumes. Tem o Luna Absoluta, que eu gostei de conhecer esse mês. Mas não foi, assim, paixão, sabe? Mas eu gostei dele. Eu também usei muito o Lise, da Boticário. Mas também não foi um perfume que eu tô completamente apaixonada. Mas foi um perfume que eu gostei de conhecer. Deixa eu ver qual mais, gente. Ah, também tem o lançamento da Luiz El Brunet, que eu não pus nesse mês, mas quem sabe no próximo mês ele vai vir. Esses aqui foram realmente os que mais dominaram todo o meu mês. Aqueles que eu fiquei pensando. Foram novidades que, sabe, deixaram o meu olho brilhando. Não que os outros não tenham deixado, mas esses aqui ganharam, sabe, por um pouquinho. Vocês entendem, né? Gente, no meu coração... Eu sei que de vocês também, muita gente é. Meu coração é bandido pra perfume, eu assumo. Então, esse mês foram esses aqui que, com muita dificuldade, eu escolhi pra trazer pra vocês. Deixem pra mim também nos comentários quais foram os perfumes que vocês mais gostaram de usar nesse mês. Quais foram os perfumes diferentes e os que chegaram por agora. Eu vou amar saber. É isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo.